Trocou, trocou Tem um dock e um leve Ah mano, a última Puta que pariu, esse jogo é ridículo As vezes Mas eu nem tenho o bravo pra abrir o satom Os cara caga demais Nossa que bala, bravo Tem mais um lá O que você tá fazendo, bravo? Abre aí Vai, torna pra final Nossa, o bravo tá desenhando pinto no bagulho Você vai cair junto, bravo Olha o cara atrás, bravo Ó Coitado Você segurando ali, o cara fazendo pinto Olha lá Acabou a tochinha, não vai descer não Caralho Acabou 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 aí Não caí dentro eu acho Vai desce, desce correndo mano Vai 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 bater Vai bater Vai bater É É a primeira vez É a primeira vez velho É a primeira vez velho